Coladas pelos choros que eu chorei, um altar que começa a louvar ao Senhor Se você, hoje, agora, clamar por esse nome, você também vai viver essa vitória, vai viver esse poder, vai ter essa experiência Eu não vi, eu não vi a tua mão Senhor Eu não vi a tua mão, estendida pra me ajudar Frustração e gozor e solidão, vieram pra me assolar O que eles falavam era tão ruim Falavam que não irias E diziam que não irias E gritavam que não irias abençoar Em meio à humilhação Acusado de não ter valor Não vi a tua mão Estendida pra me ajudar Frustração e gozor e solidão Vieram pra me ajudar E falavam que não irias E falavam que não irias Mas eu tenho uma história Mas eu tenho uma história com Deus Te conheço, Senhor É fiel e jamais Me deixará Me deixará Aprendi Pela fé Enxergar os caminhos Que descem do céu Fala esse nome É a verdade que desmascara mentira A calúnia Grite esse nome É a vida Que vence a morte Que tira da UTI Que ressuscita Que vence toda a enfermidade Jesus Aqui está o segredo Dos olhos que chorei Das pedras que atiraram em mim Retifiquei a Ti O altar pra oferecer louvor Toda maldição, benção se tornou E viram o Teu poder E assim nos alegramos E com chúbilos celebramos Com louvor e salmode Amos ao nosso Deus Eu te conheço, Senhor Te conheço, Senhor Aí, povo de Deus É fiel e jamais Me deixará Aprendi Pela fé Enxergar os caminhos Que descem do céu Jesus Jesus Jesus, 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 Jesus Ainda que tragam provas mentirosas, vão ser todas desmascaradas pela verdade que é Jesus Jesus, Jesus, Jesus Só você E o coral Jesus, Jesus, Jesus E o estádio Chama esse nome Jesus, Jesus, Jesus Vem preenche de vida a paz Vem cor sem letra Vem maravilhoso Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus 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 Jesus